Olha só que engraçado né, eu tava separando aqui minhas coisas porque eu vou fazer uma viagem agora Eu tava separando minhas malas com meus equipamentos, minhas roupas, preparei meu café da manhã Eu tava lembrando que assim que eu postei o vídeo lá no Northshop, né, que eu gravei o vídeo fazendo encontrinho Teve uma galerinha que reclamou que eu não avisei que eu ia fazer um encontrinho E obviamente, como vocês sabem que é o trabalho de toda blogueira, que é informar, passar informação Eu vim contar pra vocês que existe uma plataforma nova que a gente posta tudo que a gente faz no dia Vocês conseguem acompanhar em tempo real, né? Porque o YouTube não, o YouTube a gente grava e geralmente manda pro editor ou edita e acaba postando dias depois Que é o meu caso atual Porém, tem essa plataforma nova, quem não sabe, que se chama Instagram Você pode me seguir e saber tudo que eu tô fazendo em tempo real E eu sempre falo pra vocês me seguirem, mas você não segue E vocês não vão saber Como por exemplo agora, estou indo pra Brasília, vou fazer uma reunião, encontrar amigo, conhecer amigo e conhecer uma amiga E eu tenho certeza que agora tem pessoa doida aí Porque Brasília é pequena, poderia me ver, mas não vai Porque não me segue na bosta do Instagram É tão simples, ó Você vai lá, desbloqueia o seu celular Vai no Apple Store Baixa esse aplicativo maravilhoso Vai lá e me segue aqui, ó Sales Oficial, só isso Não tem trabalho, velho E aí você vai ver, ó Todo dia eu posto alguma coisinha, ó Todo dia aqui, ó Saudade da Mel Ou a galera que tá se tornando membro Inclusive, ó, olha que coisa maravilhosa Quem se torna membro vai ter um mini salinho do lado do seu nome Sobre o meu curso Talvez segue no Instagram, por favor, tá bom? De nada Quer dizer, obrigado E aí galera Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Salim Tô falando baixo Porque tu já tá dormindo, né? São 6 horas da manhã e ninguém merece acordar com um maluco gritando Então tá aí, tudo arrumadinho Dessa vez eu não vou te esquecer e vou te levar junto E estamos indo pro aeroporto E também estou indo muito adiantado Pra eu não perder o voo Porque agora eu sou blogueira gringa E aí merece ficar perdendo o voo Então é isso, estamos indo pra rodoviária Pra rodoviária não, pro aeroporto Se você não for inscrito, se inscreva Deixe seu like E comenta aqui embaixo O que vocês querem que eu grave Seja lá em Brasília E em qualquer lugar Porque quem faz os vídeos agora são vocês É nóis E aí Se inscreva no canal. Olha o drama. Mesmo chegando adiantado, tive que pegar o McDonald'szão pra poder comer indo pro portão de embarque, senão eu vou me atrasar. Fiz tudo pra vir o mais rápido possível. E mesmo assim, quase que eu me atraso. Por um pouquinho que eu não me atraso. Nós vamos embarcar no portão C06. Eu queria ter gravado umas coisas pra vocês. Coisas até interessantes que aconteceram, mas isso daqui foi o único momento que eu tô andando parado. Então eu consigo comer, falar e andar sem se mexer. Olha que coisa incrível. Enfim, vamos pra Brasília. Na verdade, não ainda. Porque antes de embarcar, eu preciso fazer o número 2. E assim, eu tenho a muda frouxa. Cago em qualquer lugar. Mas é não possível cagar no avião. Porque, pensa bem, imagina o avião cai e o teu corpo é encontrado cagando. Cheio de bosta. Por isso, toda vez que eu vou embarcar pra voar, sempre cago antes. Então fica com essa dica. Um abraço. Enfim, chegamos em Brasília. Quando eu desci no avião ali, meti de gringo o piloto e as aeromoças e os aeromoços também agradecendo e se despedindo. E eu, thank you, bye. Thank you. See you soon. E eles me respondem em inglês também. É cara de gringo, americano. Falo pra você, se eu não acredito. Chegamos em Brasília. O aeroporto daqui é muito bonito. Grandãozão. Bonitão, uma cara de chique. E estamos indo pegar a nossa mala pra encontrar a Fabi. Pra quem vê as lives, já sabe quem é a Fabi, né? Você que não vê minhas lives, tá por fora. Ninguém mandou não ver as lives. Eu falo pra assistir as lives. Bem carinhoso. Então, gente, chegamos no apartamento. Fabi lá vai me trazer em casa. Porque, né, primeira vez que eu tô em Brasília, eu não conheço nada aqui. Esse aqui é o Airbnb que eu peguei pra ficar esses dois dias. Aqui já tá montado o meu setup pra eu poder fazer a live hoje. Porque, né, tem que ter live todo dia, independente de onde eu esteja. Essa aqui é a cozinha. Tem restos mortais de animais ali, porque eu já almocei. O quarto, o closet e o banheiro. E agora que eu vi que eu tô em bom, o enfermeiro todo de branco. Pera aí, gente, que eu vou levar ela lá embaixo no Uber. Deixamos ela no Uber, porque ela tá indo pra faculdade. Mais pra frente eu vou falar mais dela. Se vocês quiserem saber, então perguntem embaixo nos comentários. Cara, o condomínio aqui é muito bonito. Olha isso. A piscina, o ambiente. Olha a churrasqueira. Nossa, silêncio. Vários passarinhos cantando. Muito gostoso, velho, o condomínio aqui. Muito bom. Aluguei ele pra ficar dois dias, porque eu tenho uma reunião amanhã. Vou ver o Ricardinho também, que é quem me ajudou por muito tempo a editar e separar conteúdo aqui no canal. Vou tentar ver o Guizão também. E vou tentar dar uma passeada pro Brasília também pra poder conhecer. Ele é a primeira vez que eu estou aqui e eu já tô amando, velho. Aqui é muito bonito, tem vários prédiosão. As estradas são bonitas, mó silêncio. Ih, me amarra em lugar. Então eu vou subir, porque eu vou começar a fazer live agora. E vamos esperar o Ricardinho chegar aqui pra gente gravar outro vídeo. Gravar um vídeo exclusivo pro canal. Vamos subir. Irmão, só um café pra me acordar agora. Se liga na treta. Como eu já falei milhares de vezes e vou repetir mais uma vez. Eu faço live todo dia lá na StreamCraft. Por isso que eu ando com todo o meu equipamento pra poder streamar. Quando eu aluguei o Airbnb aqui, eu informei que eu precisava de uma internet muito boa pra poder trabalhar. Porque eu trabalho com isso. Cheguei aqui. A internet é uma bosta. A internet é uma bosta, meus amigos. Uma bosta. E aí eu não consegui abrir live hoje. E eu tenho que abrir. Não é nem que eu tenho, né? Na verdade eu tenho. Mas eu gosto muito de live. E eu... Eu tenho que abrir, velho. E aí não deu pra abrir. Quebrei a cabeça aqui. Falei com a dona da casa. Amanhã a gente vai tentar resolver pra eu conseguir abrir live amanhã. Já se passaram três horas depois do vídeo que eu gravei levando a Fabi no Uber. E o Ricardinho tá chegando. E eu tô muito feliz porque eu não conheço o Ricardinho pessoalmente ainda. E eu vou conhecer agora. E eu vou gravar um videozinho com ele pra poder aproveitar, né? Porque ele não mora em São Paulo. Ele mora em Brasília. E a comunicação é mais difícil. Caraca, o Ricardinho chegou e eu tô mal animado, velho. Ele falou que já chegou tem um tempão. E eu tô lá em cima mexendo no computador e não sabia que ele tinha cheio. Caraca, parece que eu saio pelo lado errado de novo. Caraca, esse moleque lindo. É que enfim, né, velho. Dois anos que tá descendo o bagulho. Que tá mais alto que eu, velho. É a cabeça que é mais comprida. É teu cabelo, pô. Caraca, velho. Tô muito feliz. Falei, tem esse um elevador assim. Caraca, eu vou ver o Ricardinho, velho. Dez anos. Que isso, velho. É muito longe, velho. Não, é melhor nós voltar e pegar o carro. De dentro de dentro nem vai, então, vai. O quê? Na farmácia. O que é comprar na farmácia? Cara, é pior que tem que ir, velho. Escova de dente. Ah, um dia sem escovar os dentes? É o tamanho do meu dente. Chascari daqui vai sair e vai começar a quebrar o apartamento, velho. É porque... Eu tenho um materialzinho de viagem, né? Porque eu sou blogueira. Blogueira gringa, tem que ter, né? Só que eu esqueci da minha mãe. Ah, eu falei, ah, beleza. Quando eu for pra Brasília, eu compro. Só que aí eu já cheguei atrasadaço no aeroporto. Não deu pra comprar. Aí eu falei, ah, quando eu chegar lá em Brasília, eu compro. E aí não comprou. Eu não, tava esperando tu pra gente ir juntinho. Pra curtir, entendeu? Pera, nós ir de carro, velho. Que aí nós manda um áudio. Já é. Chega a minha casa. Vamos na farmácia comprar minha escovinha de dente. Meu kitzinho. Eu queria um kitzinho. Não queria a escova de dente. Tá pra vocês, ó. Eu queria um kitzinho, mano. Didi? Bandido. Bandido, é. Mac. Um kit Mac. Dei, como o Ricardinho veio aqui, fiz a janta pra nós. Fui lá no Sober também. Comprei o Sober, as bebidinhas. E agora a gente vai jantar vendo alguma coisa. Bota um carrossel aí. Carrossel não. Pô, tu botou esse bagulho aí pra não sentar não? Tá beleza, eu posso sentar aqui. Pô, tem problema não. Não, porque é isso. Aí o maluco é um otário, botou o bagulho pra não sentar. Que tal maneira, pô. Como daqui. Peraí, eu nem queria ser papai de tudo mesmo. Ricardinho acabou de sair daqui. Foi pra casa. Já são duas e meia da manhã. Até falei pra ele dormir aqui pra poder me fazer companhia. Mas ele acabou não avisando o pai dele. E, enfim, ele foi pra casa. E agora eu vou tomar um banho pra dormir. Porque amanhã nós vamos acordar cedo. Então a gente vai ficar por aqui. Espero que tenha gostado. Então se você não for inscrito, não se inscreva. Deixa o seu like e comenta aqui embaixo. Sugestão nos próximos vídeos. E se torne um membro também pra poder me ajudar, tá bom? Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Peraí, gente, que eu vou levar ela lá embaixo no Uber. Como é que fala o Uber em inglês? Fala. Por que que você tá rindo? Lindo. Eu tô te perguntando. O Uber em inglês é lindo? É. Ah, então tu vai lá pegar o lindo? Muito bacana, Fabiola. Eu tô te perguntando.